E aí? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. A crise já passou. Bom. E a papelada da conta do exterior? Tá tudo bem? Tá. Já mandei pro gerente do banco. Por que que você chegou mais cedo do trabalho? Tem uma ótima notícia pra você. Sabe o Haroldo? O Haroldo? Sei, claro. Ele acabou de me ligar. Pediu pra te avisar que vai passar uns dias aqui no Rio. Legal, né? Que ótimo. O Haroldo. Sabia que você ia gostar. Você lembra do Haroldo, claro. De Marapuã, da Bahia. Não dá pra esquecer. Imagina. Claro que eu lembro do Haroldo, Daniel. Gerente do nosso resort. Já tava velhinho, mas em boa forma. Gente boa, né? Casado com a cozinheira que fez a melhor moqueca de cerimólico que eu já comi na minha vida. Aqueles dois filhinhos. Temporões. Eu adorava a comida dela, nossa. Mas você tem razão. Aqueles filhos são levados, né? Eu não sei como um casal daquela idade dá conta. O que foi? Vou até o quarto minuto. Desgraçado. 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 Daniel? Aconteceu alguma coisa, meu amor? Aconteceu alguma coisa aqui sem querer. Faz um picadinho. Pronto, que ele adora. Pode ser acompanhado de purê de batata ou então de farofa. Quebrei uma coisa lá dentro sem querer. Mas tudo bem. Tava falando pra Celeste fazer um picadinho, que eu sei que você gosta. O que você escolhe, Talate? A Celeste. Minha mulher me conhece como ninguém. E eu a ela. Facilita pra mim. Eu só vim pegar o documento, eu vou embora. Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Tchau. Ana Luísa ajudou você a preparar o jantar? Não. Ela cuidou de cada detalhe. Os canapês, ao jantar, ao vinho, às flores. Antenor, será possível que você me conheça tão pouco assim? Você tá cansado de saber que eu não entendo nada disso? Você pode aprender. Posso, mas eu não quero. O problema é que eu não quero perder tempo com coisas às quais eu não dou o menor valor. Olha, se você quer continuar recebendo como na época da Ana Luísa, é muito simples. Contrata gente especializada. Pronto. Eu não vou perder o meu tempo pra ficar paparicando gente chata. E olha, se você quer que eu continue a ser a sua mulher, você tem que respeitar as minhas escolhas. Você tem que respeitar o meu trabalho. Você chama de trabalho? Aquele alberguezinho improvisado naquela casa velha com encanamento pobre? Exatamente. Aquilo ali é o meu trabalho. Onde o senhor foi várias vezes atrás de mim quando cismou que eu era a mulher ideal pra ser a mãe dos seus filhos. E você fique sabendo, pro seu governo, aquela casa velha com encanamento estourado, tem muito mais valor pra mim do que essa porcaria desse apartamento cheio de luxo, que não tem nada a ver comigo, nem com o que eu penso e nem com o que eu sinto. Eu vou trabalhar e se você quiser, a gente pode continuar essa conversa depois, tá bom? Tchau. Tchau.